Hoje, um show de atrações no Domingão do Faustão. Mano a mano, jogo da velha, a finalíssima de controle remoto. Seu vizinho é uma mina. Olimpíadas do Faustão. O caminhão do Faustão vai estar em Porto Velho com o ator Marcos Prota. E ainda, engenheiros do Havaí, Dete Carvalho, Sibuca, Deteu Gomes e Moraes Moreira. Domingão do Faustão. Hoje, três e meia da tarde.